O município de Mujô, aqui no nordeste do estado, está recebendo uma nova subestação de energia, sendo entregue nesse momento pela Equatorial. Você acompanhando aqui uma cerimônia, participando aqui do evento a prefeita Nima Lima, o vice-prefeito Rubens Teixeira, autoridades políticas da Câmara Municipal e demais populares. A subestação, segundo a Equatorial, irá melhorar o fornecimento de energia aqui no município de Mujô. Essa é a segunda que Mujô está sendo contemplado. Tivemos problemas muito sérios de energia, muita queda de energia, muito prejuízo. E hoje a Equatorial, o direito do pressão que está aqui hoje conosco geral, essa boa notícia de estar inaugurando, dando para a certeza que não teremos mais problema nenhum em questão de energia, que isso vai ampliar tanto para a cidade como parte também da zona rural. É grande benéfico que, mais uma vez, o Mujô está sendo beneficiado com esse grande empreendimento. Que, se Deus quiser, teremos uma energia de qualidade. E uma parte muito importante que ele colocou aqui para todos nós, os vereadores estão aqui presentes também, que é a parte do social. Benefício para aquelas pessoas de baixa renda, que é junto com os CRAs. Que isso vai fazer um trabalho conjunto, junto da ação social, que vai melhorar. Então, felicidade de nós, mais uma vez, pela manhã. Nesse momento aqui, bem assim, pequeno, mais do jeito da Equatorial que faz, porque é público, tem esse investimento. Então, a gente agradece ao governo do Helder por ter abrido essas portas também para o município, como também o deputado do Irã, que faz parte de uma cadeira do Comitê Gestor da Equatorial para poder viabilizar, não só para a Mujô, mas para o Estado do Pará. O nosso deputado do Irã, a prefeita, toda a gestão aí, e agora a inauguração oficial. O oficial vai trazer, a prefeita colocou vários benefícios, né? Tem a questão da função social, como ela colocou a tarifa social, isso é importante. E as grandes empresas, né? As grandes empresas. Então, o município só ganha com isso. Energia de qualidade, só nós sabemos e que passamos, né? Há anos atrás aí. Mas graças ao nosso deputado, nosso governador, nossa prefeita, né? É um grupo. Isso é um grupo de pessoas unidas em prol de um município bem melhor. Nós vamos ter, graças a Deus, uma energia de mais qualidade. Inclusive, nós fizemos questão de falar sobre o próprio atendimento que nós temos hoje. Quando as pessoas querem resolver os problemas delas, elas precisam de um local adequado, que é onde tem o atendimento, onde você possa reclamar sobre a sua energia, pedir o seu papel de energia. Então, tudo isso daí vai ser muito importante para nós, munícipes, em especial o município do Mojú. Essa subestação vai dotar a cidade de Mojú de um outro patamar no fornecimento de energia. também as cidades próximas aqui, Tailândia e até Tomé-Sul, vão ser beneficiadas. Da mesma forma que com o ponto de rede básica lá em Tomé-Sul, também beneficiaram a Mojú. Antes nós tínhamos somente uma fonte de suprimento, tanto que recentemente nós tivemos aquele acidente lamentável com a caída da torre. Ficou três dias, se não me falha a memória, sem energia. Hoje, a gente torce para que não aconteça, mas a gente tem outras alternativas. Então, é um investimento muito relevante para a região. O empresário que quiser investir aqui em Mojú e na região, hoje ele tem uma energia firme e disponível. Então, é um outro nível que o município vai experimentar desenvolvimento. Mojú já vem crescendo a passos largos nos últimos anos. E com essa disponibilidade de energia aqui na área urbana, esse crescimento será muito potencializado. A cidade de Mojú, anteriormente, ela era atendida por uma subestação que fica a cerca de 30 quilômetros do perímetro urbano. Então, pela distância, pelas adversidades que tem pelo caminho, a gente tem uma região muito arborizada, a cidade fica sujeita a eventuais interrupções pela distância e pelo crescimento também da cidade nesses últimos 15, 20 anos. A gente viu a necessidade de uma nova subestação. Então, com a subestação dentro do perímetro urbano, a população de Mojú ganha energia com mais confiabilidade, com energia de melhor qualidade. E com a ampliação da subestação, não é apenas a subestação nova, mas a subestação com uma potência maior. Então, a cidade ganha um horizonte, uma possibilidade de crescimento muito grande nos próximos 15, 20 anos.